Eu sou Irma Kubayashi, eu sou terapeuta holística e trabalho com massagem, reiki, massagem médica, acupressure e sound healing. E foi maravilhoso esse grupo de coaching quântico de três dias, trouxe muito conhecimento, me abriu portas de coisas que estavam no meu subconsciente, que desde pequena estavam lá e eu não tinha acesso de me perdoar. E foi muito valioso, gratidão. E eu sou coach quântico. Gratidão.